Eu acho muito interessante o fato de que falaspras contas de João Dito podem trazer inúmeros sentimentos, como aversão em guio, nojo em glicerídeos, um amor platônico em tome e muitos outros sentimentos em muitas outras obras. E hoje separei uma obra triste para debater aqui com vocês, a ponte. E como eu sempre faço, caso você ainda não tenha lido essa história, eu te conto ela. O Soda é uma senhora que vive sozinha em um vilarejo, sendo ela literalmente a única pessoa viva lá, pois um ano atrás seu marido faleceu. Então, de repente, ela liga para sua neta, Kanako, pedindo para que ela venha ficar com ela um pouco, o que fez Kanako notar que sua avó parecia estar muito assustada. Não muito tempo depois, ao chegar no vilarejo, Kanako encontra um senhor na ponte do vilarejo. Mas ele estava totalmente estático, como estivesse congelado. O que não seria surpreendente, já que aquela noite estava tão, mas tão fria. Até que então, o senhor finalmente se movimentou, levantando sua cabeça e revelando o seu rosto. O seu rosto totalmente caravérico. Então, ao ver que ela estava diante de algo não humano, Kanako correu e foi acolhida por Osoda em sua casa. Então, ela explicou que aquilo era o fantasma de seu tio, que estava ali chamando por ela, esperando por sua morte. Isso porque naquele vilarejo havia uma antiga cerimônia fúnebre, muito respeitada pelos moradores. Onde o cadáver deveria trilhar as águas do rio sobre um tatame, passando pela ponte e assim obtendo a sua paz no paraíso. Mas claro que a paz só é alcançada se o cadáver se manter em cima do tatame e não afundar nas águas do rio. Porque se afundar, a sua alma nunca encontrará a paz. E justamente isso aconteceu com Kíngoro, o tio de Osoda, que estava ali chamando por ela. Kíngoro e muitos outros moradores tiveram os corpos perdidos no fundo daquele rio. Inclusive, Shoukishi, um rapaz que morreu aos 20 anos por conta da queda de uma árvore nas montanhas. Ele tinha mais de 2 metros de altura. E segundo Osoda, ele também era dono de um coração muito bom e suave, como um algodão. E por ser tão alto, apenas um tatame não era o suficiente e então 2 foram usados para manter seu corpo sobre as águas do rio. O que não adiantou, pois o corpo travou na ponte e em seguida afundou. Mas ela se recorda de um breve momento onde enquanto o corpo estava para afundar, os olhos de Shoukishi estavam abertos, olhando para ela. E Osoda se lembra tão bem e com tanto carinho de Shoukishi, porque ele foi o seu primeiro amor. E também, eles eram noivos na época que a tragédia aconteceu. Mas agora, enquanto Kanako e Osoda estão naquela casa, muitos outros fantasmas se reuniram naquela ponte, ainda chamando por Osoda. Nesse instante, o medo toma conta da senhora, onde ela crê que em breve morrerá. E que quando isso acontecer, que seu corpo seja enterrado e que nunca passe pelo ritual da ponte. Kanako começa a se preocupar com sua avó, que havia desmaiado. Mas logo em seguida, Kanako e nós também descobrimos que tudo aquilo foi um sonho. Pois ela havia ficado sonolenta no volante e então parou o carro para dormir um pouco antes de chegar no vilarejo. Mas chegando no vilarejo, um déjà vu. Um homem estava parado na ponte, igual ao primeiro fantasma do sonho. Mas dessa vez, ele a respondeu. Dizendo que Osoda havia acabado de falecer. Porém, infelizmente já era tarde para acatar o último pedido que Osoda havia feito no sonho de Kanako. Já que o corpo já estava traçando as águas do rio. E com Osoda não foi diferente. Seu corpo também afundou. Enquanto os outros vários fantasmas assistiam tudo de cima da ponte. Inclusive dois deles, que tem uma conversa que vale mencionar. Ao afundar, um deles diz. Ótimo, agora podemos finalmente fazer o casamento de Shoukishi e Osoda. E o outro responde. Dizendo que Osoda já estava muito velho. Então aí, a obra chega ao fim. Após Kanako, frustrado a lembrar de que acha que viu o corpo de sua avó olhando para ela. Enquanto dezenas de sombras aparecem no fundo do rio. Provavelmente Osoda morreu dormindo. Já que sua cama estava feita quando Kanako entrou na casa. E possivelmente o sonho de Kanako tenha sido uma projeção compartilhada entre a avó e a neta. Já que ambas possivelmente estavam dormindo naquele instante. O que explica o momento em que Osoda desmaia no sonho. Porque na vida real, ela morreu. Mas e os fantasmas? Eles começaram a aparecer após a morte do marido de Osoda e avô de Kanako. Mas eu não diria que foi após. Mas eu diria que a aparição deles foi por causa da morte dele. Possivelmente ele era alguém de fora. Que casou e passou a viver lá com Osoda. Então após a sua morte e certamente seu enterro. Os espíritos do passado voltaram para chamar Osoda. Já que seu falecido não foi submetido a cerimônia fúnebre da ponte. Sendo essa a chance de finalmente, como diz o fantasma, realizar o casamento de Shoukishi e Osoda. E até que talvez possa haver uma boa vontade por trás desses fantasmas. Já que eles só começam a aparecer no momento em que Osoda passou a viver sozinha lá. O que podemos ter uma interpretação de que eles vieram para fazer companhia. E assim finalmente realizar o tal casamento. Mas ainda assim vai lembrar que essa vontade não é totalmente boa. Já que o fato de Osoda estar com eles seria sinônimo de que ela nunca encontraria a paz. O que obviamente podemos ver como egoísmo, rancor ou talvez inveja deles. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto